Resumão de funcionários da Record em pânico a protesto na Globo. O que rolou nos últimos dias no mundo da TV e dos famosos? Em pleno final de ano, funcionários da Record estão vivendo um clima de pânico, com a repercussão do corte de salário de Rodrigo Faro e o desmanse do teledramaturgia fizeram crescer a expectativa de cortes dos gastos, saiba mais o resumão na telinha. Clima de tensão também vem tomando de conta dos bastidores da Globo. Vários autores e redatores estão acertando detalhes para promover o protesto contra o desejo da empresa em abandonar o formato de contrato fixo para o setor, acreditando que ele tornaria inviável sobreviver. Repercutindo ainda a morte de Pedro Paulo Raigel, o ator que tinha 74 anos e estava internado em um hospital do Rio de Janeiro desde o dia 30 de novembro, o veterano tem uma série de trabalhos marcados em novelas. Veja o que foi o assunto dos dias 18 e 23 de dezembro do mundo dos famosos da TV. Funcionários da Record entram em pânico Os funcionários da Emissora de São Paulo estão enfrentando o período de pânico neste fim de ano. As informações de corte de salário de Rodrigo Paulo, o desmanche do núcleo de dramaturgia para a entrada da Igreja Universal e a revalorização de metas de faturamento fazem crescer nos bastidores a expectativa de um enxugamento de gastos operacionais em todos os setores em janeiro. A coluna ouviu diversos relatos de profissionais da Record que estão apreensivos quanto à manutenção do seu trabalho no próximo ano. A percepção é que há um clima de que algo vai acontecer. Com medo da demissão, Wood já estão evitando fazer dívidas para o Natal e Rebelão. Estão esperando o pior em janeiro. Dentro da equipe do Hora do Faro, o clima é péssimo. As incertezas de que Rodrigo Faro irá aceitar as condições propostas pela Record para a renovação do seu contrato estão atingindo em cheio ao emocional de staff do programa. Existe um entendimento que, mesmo que ele continue na Record, de parte da produção deve ser demitida com a intenção do canal de gravar o dominical de uma produtora conforme antecipado, em primeira mão pelo Natalinha. Autores da Globo preparam o protesto. Nos bastidores, autores e roteiristas estão acertando os últimos detalhes de um movimento contra os planos da emissora de abandonar o formato de contrato fixo para o setor de dramaturgia. Insatisfeitos, os profissionais acreditam que, com o vínculo da obra, ficará cada vez mais inviável sobreviver da profissão. Passando por um período de ajustes e desgastos nos últimos dois anos, a Globo já demitiu dezenas de escritores para adotar o modelo de vínculo para um projeto com muitos deles. O Natalinha aporou que detalhes destes protestos vêm sendo desenhados entre alguns autores. Além do modelo de contrato, pontos que, como remuneração e direitos autorais das plataformas digitais, também estão sendo debatidas. Na próxima semana, um documento deverá ser entregue à diretoria da Globo e pode ocorrer até uma greve. Somente nos últimos dois anos, a rede emitiu os seguintes autores. Agnaldo Silva, Euclides Marinho, Paula Rams, Elizabeth Gint, Isabel de Oliveira, Walter Negrão, Angela Chaves, Alcide Nogueira, Daniel Aide Jafre, Silvio de Abreu, Miguel Farabela, Patrícia Moretzouz, Ana Maria Moretzouz, Felipe Míguis, Marcos Brestein e Maria Adelaide Amaral, de acordo com fontes, mas nos próximos meses outros escritores serão desligados. Morreu na manhã da última quarta-feira, dia 21, o autor Pedro Paulo Rangel, aos 74 anos de idade, ele estava internado em um hospital do Rio de Janeiro para tratar de uma descompensação do quadro de enfisema pulmonar desde o dia 30 de novembro. A causa da morte, contudo, não foi divulgada. O veterano ator teve papéis inesquecíveis na TV como Em Gabriela, 1975, Vale Tudo, 1938, Pedra Sobre Pedra, 1992, A Indomada, 1997, Belíssima, 2005, entre outros tramas. Seu último papel em novela foi há mais de 10 anos. Em Amor Eterno, 2012, a 5, ele partiu da série Prata de Casa, 2017, na Fox Brasil. Neste ano, pouco antes de ser internado, havia rechaceado a possibilidade de estar inválido. Vi notícias que eu estou doente, que parei de trabalhar, e eu queria desmitir isso. Na verdade, tem uma doença crônica, DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica causada pelo cigarro, e isso absolutamente não me impede de trabalhar. Novo projeto para Rebeca Abravanel. Rebeca deve voltar para o Brasil em 2003, apresentador e filho do Silvio Santos. Foi morar nos Estados Unidos em 21 com o marido Alexandre Pato, que fora contratado como atacante do Orlando Cittay, Com o fim do contrato, o jogador, a comunicadora também deve retornar para cá, o que já movimenta os bastidores do SBT. O Nathalim aporou que a emissora está preparando um projeto especial para Rebeca Abravanel. A ser lançado ano que vem, internamente, já há uma certeza de que a apresentadora voltará ao Brasil em 2003, o objetivo é investir no carisma já comprovado da filha do Silvio em um programa desenvolvido só para ela. A direção do SBT acredita que Rebeca tem um apelo popular e pode ser bem sucedida à frente de um bom projeto. A avaliação é de que o público aprovou a apresentadora no comando da Roda Roda. A Algami Show se afirmou como uma das maiores audiências do canal. Fernanda Montenegro deixa a Globo A atriz decidiu não renovar seu contrato com a Globo após uma parceria de 41 anos. Ela chegou a ser escalada para a Terra Vermelha, próxima novela das nove, escrita por Waldseer Carrasco, como a digitiu do projeto por não querer assumir compromissos muito longos. A trama, que tem estreia prevista para abril, terá mais de 200 capítulos. Porém, de acordo com a informação do jornal O Globo, o rompimento da veterana com a emissora carioca não tem nada a ver com a aposentadoria. A atriz, inclusive, acabou de rodar o filme Dona Vitória, dirigido por Andrusha Wadjigiton, no qual participou de 130 cenas. Para o ano que vem, Fernanda Andrusha é, como é carinhosamente conhecida, já tem mais de uma longa. E teve 39 anos e estará com o projeto de Walter Sarris. Fará com base no romance e ainda estou aqui, escrito por Marcela Rubens Paiva sobre a prisão e o desaparecimento de seu pai. Luciere de Camargo abre o jogo sobre a suposta traição de Nelson. A famosa rebateu rumores de que teria armado o barral para causar uma traição do marido. Danilson, as informações corridas em sites e redes sociais davam conta que uma mulher famosa havia quebrado o carro de um comentarista da Band por conta de um fraga de adultério que já havia desenrolado por cinco anos. A paz fofoca se colar e tem nada de citar o nome de Luciere e Deníson na história, já que o ex-jogador participa do progresso jogo aberto na Band na terça-feira, dia 20. A irmã de Zezé de Camargo usou as redes sociais para responder os rumores que criaram sobre sua família na web. Através das postais no Instagram, a atriz divulgou o boato com um print na notícia e um site de fofocas. A notícia falava sobre a esposa de um comentarista da Band destruiu um carro avaliado em R$ 515 mil, uma Danji ou Roger Sport potendo descobrir a traição. Para deixar tudo muito claro e colocar os pontos nos is, corre para o lado e veja os vídeos que comprova até o presente que ganhei e ironizou a atriz. E aí E aí E aí E aí Obrigado.